Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um episódio aqui do Vale Encantado E já começamos com uma épica luta aqui de Krok vs o Shadow Eita, o Shadow aqui tá com 34%, enquanto isso o Krok tá com 66% Vamos ver quem é que vai se dar melhor aqui Já tomou uma mordida, ficou com 32% E o Shadow aí provavelmente botou pra correr Botou pra correr aí Então o Krok que acabou perdendo seu território E aqui acabamos de... Nossa! O Ed foi abatido aqui atrás, a gente nem viu Eita! Mas o Krok aqui, ele deve tá agora indo em direção a sua namorada Que eu não sei onde ela tá Vamos ver, tá ali ó, tá aqui ó Aqui tá a Sam Provavelmente ele foi lá contar pra ela né, que ele apoiou E agora aqui, o T-Rex até dormiu ó, tá tirando cochilo Tá de boi, enquanto o Krok tá vindo ali, olha que perigo O Krok podia atacar ele se quisesse Mas eu acho que o Krok é honrado demais, ele não vai fazer isso Olha ali ó Passou do lado ainda Ele sabe que ele perdeu, então o T-Rex poderia ir pra cima dele a qualquer momento Ih, acordou Acordou a fera aí Beleza então, para esse episódio a pedido de vocês nós temos a Patossauro e também Carnotauro Eu já fiz aqui o Carnotauro e a Patossauro, tô esperando só eles ficarem prontos E vamos colocar então em homenagem a o Vale Encantado mesmo, a série de desenho Eu vou trazer então o Littlefoot e a Dora, vocês conhecem né, vocês sabem quem é e quem são eles E olha o T-Rex, olha isso aqui galera, olha isso aqui Olha, não tem mais nada aqui ó Tá tudo um deserto já, tem bem pouca água Alguns dinossauros se encontram aqui ó Se alimentando ali dos restos de alimento que tem por aqui Olha o Twister aqui ó Tudo é boa na dele né Tá aqui com a sua manadinha, ele não é mais o líder? Não, quem é o alfa agora é esse outro mais branco Ó, tem um correndo ali Provavelmente agora eles vão começar a utilizar mais as beiradas do Safari Que é onde tem mais floresta Que é provavelmente um lugar que eles vão querer mais né Ficar até pra se defender e se proteger E também se esconder dos predadores que estão aqui nesta ilha Vamos liberar já os Galimimos Que nós temos que liberar três né, sempre E também galera, eu tenho uma notícia muito interessante para vocês Vocês não vão acreditar Mas eu recebi aqui informações antes de iniciar aqui então A nossa chamada né, aqui do nosso episódio aqui do Vale Encantado Eu recebi dizendo que o Killer está chegando Ainda não tem uma data fixa Mas ele deve estar chegando a qualquer momento Qualquer momento aí galera Vamos ficar atentos então Já temos notícia que ele está chegando Já avisem todo mundo aí Killer O Malignum está retornando Vamos ver aqui Vamos ficar por enquanto né, observando os dinossauros que a gente tem Vocês sabem né, que o Killer Ele é meio maligno Até por isso o nome Vocês sabem como é que ele é Provavelmente vamos ter um número significativo De diminuição de predadores aqui no Safari Porque ele gosta de caçar né Os predadores Principalmente os grandões E aqui está a Sand e o Croc Deboa ali ainda passeando Opa, temos já o Carnotauro Vamos liberar o Carnotauro então Saindo daqui então o nosso Tauro Nossa, olha isso Verdão ainda né Bem camuflado Só esperar ele dar o grito dele E está livre agora Um Carnotauro no Safari Vamos lá Tauro Aí ó, temos o Tauro Finalmente o Carnotauro Olha ele correndo faceirão agora Vamos controlar ele aqui Ih, está indo para cima do Triceratops Será? Não passou reto Ele deu um grito na orelha do Triceratops Pra que agredir? Só tem uma pocinha de água Ih rapá Urano lutando contra o Aladar Lembrando que no episódio passado né A Nira Foi eliminada Vamos ver aqui né Como é que vai sair O Aladar Aproximar mais Na verdade vamos pegar a visão aqui né Do Urano Que acabou tomando dois tapão Nossa, olha o tamanho Atacou aqui Caraca, olha o tamanho do Aladar né Comparado ao Velociraptor É uma formiguinha praticamente Vamos ver Ih, botou para correr Caraca Mas a Urano hein Botou para correr aí o Aladar Ele foge, meu vacilão Já era Vamos lá ver lá Quero ver como é que está aqui O nosso Carnotauro Cadê, cadê, cadê? Aqui ó Para onde ele está correndo? Ele está com fome? Está com fome Vamos ver para onde ele vai Ele deve estar procurando agora Algum alimento Será que ele vai pegar os cabritinhos? Ou será que ele vai pegar o galimimos? Opa Temos aqui uma luta Shadow Versus Um Sino Ceratops Ih, Shadow está com 32% E agora galera Será que vamos perder o Shadow Já nesse episódio? Não é possível Vamos ver Vamos lá Está com 32% ainda Deu uma mordida Caraca, Cacu deu mordida Deixou com 23% Botou para correr Nossa, correu Já era Ih, o Shadow Ele está arriscando muito Sério E aqui temos mais uma luta Na verdade a gente está tendo mais um Ali ó Eu sabia O Edmontossauro foi devorado pelo Carnotauro Mas aqui a gente está tendo uma luta de Sad Versus Quentrossauro Ela deve estar com fome também É Está com fome Vamos observar aqui então Olha Ela está de lado aqui O Kentro está olhando para o nada Quem será que vai tomar rabada aqui? Ou será que não vai ter? Vamos ver Eu estou vendo lá no fundo O Shadow parece que eliminou alguma coisa Mas vamos olhar aqui a senda Comendo agora o Kentrossauro Vamos lá Já era Nossa, devorou ele Aí Kentrossauro devorado E aqui está o nosso Carnotauro também Está do lado aqui do Ed Está de boa E lá está o nosso Shadow Se alimentando agora De um Edmontossauro Vamos ver Está comendo ali aqui Tem que se alimentar Está certo Agora ele vai recuperar toda a vida dele E não vai mais correr risco de vida Porque ele estava lutando com todo mundo Vocês viram? Lutou ali com o Croc Depois lutou mais com esse herbívoro Estava lutando com o Geral Vamos ver aqui Papaléguas galera Nossa Já era Coitado Perdemos aí então Papaléguas Infelizmente Caraca, tem muito Galimimus sendo eliminado Aqui o Saturno Urano Júpiter E aqui O Urano atacou mais um Caraca, o Urano O Urano atacou mais um Está atacando todo mundo Esses Aptores Aqui mais um também Saturno atacou esse Caraca, perdemos Um, dois, três, quatro, cinco Galimimus Só nesse episódio Só aqui na verdade Nossa E agora vamos liberar então Os Apatossauros Mais Saurópides Para o nosso território Eu já tinha falado Que eu tinha guardado aquele Olha o que é isso Olha a Audácia Botou para correr ainda O Saturno Saturno A Audácia dele Botou para correr o Shadow Não acredito É que o Shadow está muito ferido também Tem isso Caraca Tá, mas como eu havia dito ali Nós temos muitos Saurópides já No nosso território E a gente tem que agora Começar a colocar mais herbívoros De pequeno porte Né, também Opa Esse cinzinho aqui Eu acho que ele está legal Para ser o nosso Littlefoot mesmo Só vamos esperar ele Sair aqui Deu o grito dele Aí, ó Deu o grito dele Vamos botar então Littlefoot Littlefoot Perfeito Littlefoot, né Que é Um dos protagonistas Aí Da série Do Em Busca do Vale Encantado A série de desenho Que é a inspiração Aqui do nosso Safari Da nossa ilha Opa Peraí, peraí Tô recebendo informações aqui Olá Câmbio Sim Buscá-lo Daqui uns dias Beleza então Câmbio desligo Galera Recebi mais informações Aqui então Parece que vamos ter que resgatar O Killer Dessa vez Mas vai demorar Alguns dias Vamos aguardar então As informações oficiais Provavelmente daqui Alguns Sei lá Três ou quatro dias A gente já possa Resgatar O Killer Seja onde ele estiver Será que ele está causando Algum problema Em algum lugar também A gente vai ter que ver isso Vamos ter que averiguar Mas Daqui a pouquinho Ele retorna Aqui já temos uma batalha Eita O Pentaceratops Já foi eliminado Nem Vemos nada O Croc Que eliminou ele Temos muitos carnívoros Aqui na ilha já Temos os Caixas Temos o T-Rex Os Velociraptors O Carnotauro Eu acho melhor A gente dar uma diminuída Olha aqui A sende passando Esse aqui é o Pesco? É o Pesco Eu sabia Olha o Pescão ali Ela está olhando para o Pesco Mas não vai querer intimidá-lo E olha aqui Lembra que o Pesco Tinha uma namorada? Provavelmente essa aqui É agora A namorada dele Porque geralmente Ele ficava sozinho Até quando ele tinha namorada Na verdade Ele ficava sozinho Agora parece que ele está Andando mais junto Acabou se socializando Depois de um tempão Depois de uma temporada toda Praticamente sozinho Beleza Vamos colocar aqui o nome Então Da nossa Do nosso próximo Apatossauro Que na verdade É uma fêmea Vamos colocar o nome dela De aqui mesmo Essa aqui Vou colocar o nome dela De Dora Vocês querem brincar? Não Perfeito Aí a Dora então Mais um Mais Saurópodes No nosso Megavate Temos muitos Saurópodes Acho que a gente tem todos Praticamente Falta só alguns É bastante Aqui temos a Sandy Que está se alimentando Da carcaça Que ela mesmo Conseguiu abater E dormiu ali do lado Está descansando Que bonitinho Vamos olhar mais por cima Como é que está aqui O nosso Safari A gente está precisando Mesmo de herbívoros Vocês não concordam? Então deixem aí nos comentários Os próximos herbívoros Que vocês querem E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês Tenham gostado E se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Do nosso Vale Encantado Até mais E tchau Valeu